Boas a todos, o meu nome é Talunin e estou aqui num vídeo no Metin2PT e pera-me, com a finalidade de vos mostrar aqui uma coisa engraçadinha que é alquimia. Dei-me conta que estava com bastante alquimia aqui, com dragão cru. Eu estou habituado agora ao inglês do global, também estava a ver como isto era, e aí é cru. Pessoal, tenho aqui bastantes cruas de dragão, de diamante, de rubi, jade, safira, granada e onyx, talhadas, não sei se tenho algumas, ok, tenho aqui algumas também, raras, nenhumas antigas, tenho aqui uma antiga de granada, e lendárias, tenho uma de rubi, de jade, e tudo comido. Também uma lendária de safira e é tudo. Portanto, aqui a finalidade neste vídeo é uma brincadeira. Epá, como eu tenho aqui, ok, espera aí, como eu tenho aqui coisas para, enfim, para vos entreter, espero que vocês gostem e para quem esteve interessado também já. Então agora, pessoal, já que estamos aqui no PT, como devem imaginar, eu estou com muito, muito, muito Yang. Tenho alguns ítems também, perfeitos até. Neste caso, se alguém quiser os ítems em específico, que me pergunto no Skype ou assim, mas já, Yang tenho bastante, quem quiser, Yang fale comigo, grandes quantias mesmo. Quanto a contas, tenho um Sura 75 PPP, viólogo feito, tenho um Ninja 92 PPP, viólogo feito, Zedan e Jetzei, não vendo porque são as minhas bonecas, e não gosto de entender os meus nicks, portanto, um dia se volto, tenho aqui os meus nicks, e é isso que importa. Todos os chaves têm bastante cenas destas de item shop, pá, muita coisa mesmo montada, merdas para ocupar, não sei explicar, é muita merda mesmo. ...e fazendo o que importa, vamos lá então fazer aqui a alquimia, se sacarmos aqui umas lendárias, excelente pá, mais Yang. Não se esqueçam, fica já aqui uma dica, vou fazer um giveaway de Yang aqui no Meta no SPT, sem motivo nenhum, eu não ganho nada com isto, não tenho parceria com a IGF, nem nunca vou ter, nem ninguém vai ter, aliás, não sei, mas é uma coisa improvável. Portanto, vou oferecer por vontade própria, cerca de um KKKK, fica atento, aqui é o canal, é a minha ajuda para quem joga Meta em 2 PT e Peron, e a minha deixa, a minha despedida, portanto, eu já não vou jogar mais PT, só o Global Europeu, aliás, Universalis, já não se chama Global Europeu, mas é pá, é mania, é o K, pronto, já é o Meta em 2 inglês, sinto que lá é a melhor ideia para mandar o tempo fora, tipo, já que gasto tempo no Meta e me gasto num que é mais europeu do que português, português, pá, Portugal é um bocado postulado, é a única verdade, a IGF está-se a cagar para nós, para a Espanha, pá, para a Espanha não tanto, mas está-se a cagar para nós em relação à Alemanha, a Turquia e os ditos ingleses, que é o K. Sei que um dia, se o Meta nos morrer, vai haver junções, e uma das junções mais importantes vai ser do K, Turquia, Alemanha, e o meu estar nunca vai estar lá à toa, mesmo que um dia fique vazio, é o inglês, tenho certeza que eles vão sempre ter atenção em mim, e em toda a gente que joga lá, e os equipes que eu tiver lá um dia, pode ser que no PT, pode ser que fique tudo junto num servidor europeu, e aí, é, puta armada, e siga lá. Vamos lá então, fazer alquimiazinha, ora bem, abri-lo hoje, aaaaaaah, Jesus, talónia, NHAAU! Vamos começar nos diamantes, ok? Talas-talas, afinar, bem-sucedido, primeira bem-sucedida, falhou, bem-sucedida a segunda, peraí, temos duas talhadas, portanto, a terceira é tanto ativo, ok, bem-sucedido, bem-sucedido, e mal-sucedido. Por-lhe-o tanto, temos uma, duas, três, quatro talhadas de diamantes. Passando aqui para a Onix, vamos então à primeira tentativa. Ups! Melhoramento bem-sucedido. 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 Falhou. Epá, o meu rato não está a clicar, é a impressão minha. E falhou. Portanto, talhadas, temos quatro talhadas também, exatamente igual às diamantes, Onix, portanto, vamos agora para as Granada, que temos aqui uma quantia bastante boa, temos uma já, espero ficar com seis, siga. Bem-sucedido. Caralho, está a foda-meu, isto custa a clicar, não sei se alguém está a conseguir reparar, mas isto não clica a primeiro. Bem-sucedido, terceira vez bem-sucedida, está a correr bastante bem. Falhou, assim que falei. Pai, está a foder, bota, 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 bota. Bem-sucedida. Oh, a sério, esta merda é muito... É muito irritante, caralho. Falhou. E esta acerta para finalizar. Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis talhadas, assim como eu, previ. De Granada, vamos passar então para as Shafiras, já temos duas talhadas, já vamos indo para as Cruas, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Primeira detetiva, siga, 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 bota, bota. Falhou. Ok, estamos a começar mal. Bem-sucedida. Falhou. E última chance. Falhou. Portanto, aqui, nas Shafiras, temos apenas três. Infelizmente, vamos então às que mais interessam, que é a Jade e Rubi, que são as mais caras. Não é a regra, mas pronto, acho que são as mais apetecidas pelo público, não é? Toda a gente precisa de uma Jade e de uma Rubi. Primeiro acertou, segunda falhou. Bem-sucedida. Bem-sucedida. Não, falhou. Bem-sucedida. Bota. Falhou. Bora, pessoal. Bem-sucedida. Vai lá, só mais uma. Bem-sucedida. Perfeito. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis talhadas. Ok, só uma partezinha. Venho aqui. Peço desculpa. Tenho que limpar aqui a parte dos lemuros. Estou a fazer umas chardesitas, vou pôr aqui em autocassa e vou vir aqui de vez em quando para recolher as autocaças. Está tranquilo. Recolher as draconis. Siga. Ok, perfeito. Continuando aqui no nosso amado Hyperion. Temos aqui então uma, duas, três, quatro, cinco, seis talhadas de Jade. Já temos duas talhadas também de Rubi. E bora. A minha expectativa são uma de oito. Oito acho que era perfeito. Dez era sensacional. Isto é, sem dúvida. Vamos lá. Indergias positivas, um, dois, três. Bem-sucedido. Eu clico três, quatro vezes. Dá para ouvir no som, no vídeo, acho eu. Esta merda não... Finalmente não coisa. Não vai. Já falhou duas seguidas. Bem-sucedido. Falhou. Ai, mãe do céu, não acredito. Isto está a falhar, ué. Falhou outra vez. Ok. Contem com as seis, oito. Seis, oito, por aí. Mano, foda-se. Ou a sério, esta porqueria não vai. Bem-sucedido. Olha, é o seguinte, eu vou fazer isto. Não dá. Estou farto de clicar à toa. Ai, falhou, meu. Só uma gesta, vá. É sucedido, ok? Ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que eu pervi mais uma vez. E agora, passando à parte mais avançada, a verdade é que aqui falha um pouco mais. Portanto, vamos, então, para as diamantes. Tentar fazer umas raras. Primeira vez, bem-sucedida. Segunda vez, bem-sucedida. Uma, duas raras. E se eu ser cá uma antiga, já faço alguns géneros équos. Passando, então, para a Onix. Passando, então, para a Onix, meus caros. Vamos, então, à primeira tentativa. Deus querer que este acerto. Bem-sucedida. Next. Bem-sucedida, ok? Temos uma, duas raras. Perfeito. Passando para a Dragão. Está a Granada, peço desculpa. Bem-sucedida. Falhou, ok? Primeira vez que falha. Não estou triste. Também é da... É a Granada. Está-se fixe. Pá lá, só mais esta. Come on, bota. Duas raras. Está, basicamente, duas raras. Duas raras, duas raras. Seja na Safira, seja na Dragão, seja na Onix. Safira, diamante, dragão e... Talhada, do Duas de Safira. Falhou. Ok. Última chance. Infelizmente, é essa. Bota. Acertou. Só temos uma, portanto, inútil. E agora, meus caros, vamos até à Jade e à Ruby. Finalizar aqui esta brincadeira. Bem-sucedida à primeira Jade. Falhou a segunda Jade. Falhou a terceira Jade. E, por favor, só mais esta. Vá. Come on. Temos também, como sempre, a L.A. Duas raras. Vamos lá, Safira, então. Siga. Primeira. Falhou. Segunda, a segunda Ruby. Falhou. Cara, vai-te foder, João. Pelo amor de Deus. Bem-sucedido. Meu, a Ruby é que me interessa. Por favor, acerta. Foda-se. Maldição. Dois em tudo. Ok, pessoal. Agora temos a chance de ter uma antiga. Infelizmente, nenhuma lendária. Porém, aqui a parte boa é... Vamos procurar algum Yang. E é só isso que interessa. Não sei se tenho mais alquimia no Jade, mas estou curioso. Vamos lá ver, então. Pode-me ficar por aqui o vídeo. E é o que interessa. Vamos lá, então. Passar aqui um bom momento. Com o vosso Paita Lúnia. Siga. Diamante de dragão. Bem-sucedida. Uma antiga. Ok, ok. Já é um Yangzito que entra. Está-se bem. Está-se bem. Estou satisfeito. Ok, vamos lá. Mas Rubi, só para quebrar a rotina, estávamos sempre para deixar a Rubi para o fim. E vai ser bem-sucedida. Ok, manos. Rubi, dragão, antigo. Mais Yangzito que entra para a conta. Bastante satisfeito. Vamos lá, Jade. Vai ser bem-sucedida. Não vai? Vai. Ok, não temos Safira, mas temos a nossa amiga dragão. Bem-sucedida. E temos duas antigas. Duas antigas. Podemos ter uma lendária. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, manos. Vamos então tentar aqui. Oh, Onix. A única última tentativa. Falhou. Não correu tão mal, mas não correu assim tão bem. Foi mediano. Peço-vos aqui uma pequena ajuda para quem joga no PT, por favor. Esteja agora atento. Qual é que é o valor de uma antiga de diamante? O valor de uma antiga de Rubi. O valor de uma Jade lendária. Pá, rasca. Simplesmente uma Jade para fazer outra qualquer. O valor de uma lendária também de Safira. Está, na minha opinião, daquelas mais medianas. O valor de uma antiga de granada. E, por fim, o valor de mais nada. Ok, era só isto. Era só isto. Há muita coisa que eu vou fazer no PT, pessoal. Ok, eu já não jogo. Eu sei que já não jogo PT. Mas tenho muitos pergas, assim, do dragão. Muitos pergas por aí. Quero melhorar ítems em vídeo. Quero pôr merdas mais novas. Farmar. Ter mais Yang aqui. E quem sabe fazer giveaway-s. Agora a minha sina vai ser vender o meu Yang possível. Tenho mais ou menos 12kkkk. Que me dá cerca de 300€, pessoal. E colocar no UK. Para ter alguma melhor performance nesse jogo. Nessa minha aventura no UK. Depois de vender-me o Yang, tudo o que eu fizer aqui. Todo o Yang que eu juntar. Ítems, cenas, vai ser para fazer giveaway-s. Para melhorar este dia de qualquer jogador. Subscritor meu, que joga aqui. Penso que esteja uma cena produtiva. Pá, não vou querer ganhar assim tanto com o que eu vou fazer aqui. Vou jogar aqui na desportiva, a melhorar merdas. Sei lá, alquimia, brincadeiras assim. Para dar ao pessoal. E fazer alguém feliz, que é uma coisa bastante agradável. Mais uma vez, por favor, quem souber o valor daquilo das antigas e das lembradas. Diga-me aí nos comentários ou no Skype. Skype na descrição. Talulha MT2. Oh, uma raiva. 4 prêmio 10. Nice, nice, nice. Vou começar a ler um bocado mais aqui. Olha, eu não tenho para entregar o biólogo e tudo. Percebo como é que está o biólogo. Só assim, dessaladão. Estou nos ramos, já. Quase acaba os ramos. Quem vier para aqui para este char, neste caso ninguém. Nem, 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 mas... Caso alguém... Ok. Padre espira de artigo. De pé da capa da bravura. Isto eu vou dar em giveaway. Pessoal, isto aqui é muito importante. Mesmo que tu não participes no giveaway, que acho que és burro, tens de participar mesmo. Toda a gente devia participar no meu giveaway. É pá, estou a oferecer merdas de um oficial. Um kkk é muito young, ok? Não sei se alguém já fez isto, mas eu creio que nunca vi. E fico bastante orgulhoso de fazer isso. Vou fazer giveaways. Alquimia de um kkkk. De itens. Literalhas do género. Pergas, janeias de experiência, capas, merdas. Que é pá. Há ganhado consegui ter uma grande utilidade com isso. Não a perceber. E é uma coisa engraçada. Ajudar pessoas. Pá, com uma cena que não me faz falta. Ah, bem-nos. Não a perceber. E ainda me faltam aqui umas coisas. As garras de nível 75 com... 50 de DM? Ou 52 de DM? Não sei. Eu tinha pá aqui umas garras quaisqueres. Mas eu perdia. Literalmente perdi as minhas garras. Não sei o que se passou, pessoal. Mas a verdade é que as minhas garras estão perdidas. Eu procurei em todos os armazéns, contas. Tudo, tudo, tudo. Não encontro a puta das garras. Estou é triste. Porque ainda valem 5 kkkk. Fazer giveaway dessas garras é impossível, pessoal. Porque vão permitir ter 100 paus no kkk. Vai ajudar bastante no meu progresso. Agora preciso muito fazer ítems de vento. Preciso muito de melhorar. Acabar o biólogo em todos os chars. Equipar ninja e o ar. Mas para as katas... Vou ter que equipar também o Kangaskhan para muitas merdas mais. Fazer os bosses todos. Fogo. Vou ter com o fogo também, é verdade. Enfim, pessoal. Vou então aqui a minha alquimia no Zayden. Vou então para os chars. Já vê se tenho mais qualquer coisa. Deixa-me no armazém de artigos. Tem aqui alguma merda. Espera lá. Come on. Nope. E acho que tenho para aí 10 mil é desde aqui. Meus caros, outra merda que vou fazer vai ser vídeos quando houver eventos. E um deles, mano, estejam atentos. É a tombola. Esta shara, e mais o Zayden, e a Buffer, e todos eles, têm muitos escudos dragão. Tipo 3 mil, 4 mil, 5 mil escudos dragão. Ou seja, para quem não sabe, os passos diários da tombola são grátis. Mas é só um. Se tiver os dentes feitos, tens um passo diário. Nível 30 dentes feitos, essa é a regra. Mas podes comprar mais 5 ou 6 ou 7 para alguns passos diários com escudos dragão. Todas as recompensas que eu ganhar vão por uma conta à parte para fazer giveaway, mais uma vez, para ajudar para quem quiser. Portanto, este canal do PP vai ser só giveaway, basicamente vai ser só giveaway, vai ser bem engraçado. E de resto, o Kappa vai ser o meu jogo sério. Vocês vão ver a minha vertente mesmo séria no Kappa desta vez. Quer dizer, da outra vez foi, e eu prometi que nunca mais ia acabar. E a verdade é que eu não ia acabar de jogar. Simplesmente o Global, aliás, a GF foi o Vaca, e decidiu abrir servidores em cada país. Na França, na Alemanha, na Turquia, que são as comunidades mais populosas. A Espanha também, vá. E, pá, o Global ficou vazio, e eu não podia jogar num servidor vazio. Agora que está bom, eu vou jogar outra vez. E acreditem aqui, muita gente que já me cega há anos e anos e anos, desde o tempo doende. Da saga do Jigsaw, da saga do Talunha, do Uranus, do Eos, blá, 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 blá. Hades, no Nubis, Massive Sword, todas as minhas estadias. O Zé Dan com A, o Zé Dan com E. É pá, muitas estadias em que tive perfeito, mas por algum motivo ou outro, eu não acabei as minhas estadias. No Global Europeu fui até 95, e é a primeira vez que o Kappa. Vocês me estão a ver a esse nível, portanto, aproveitem que agora vai ser até 120, e vai ser uma estadia incrível mesmo. Ora, boas, e estamos aqui no Jet Zé, o nosso menino que já devia estar gggg, meti esta merda a pé de estala, pá. Estava com muita pica para isto. Ó, como podem ver, tenho pergas aí perdidas, vai ser uma... vai ser grande cena estarmos aí. O melhor há cenas em vídeo e as cenas com o time off. Give away, logo, logo. Vai ser mesmo engraçada, a sério. Terramoto, ataque destrutivo, falhou. Força do golpe, falhou. Falhou tudo, este caz é o mestre das falhas. Bota, lembra-se do demônio, este caz deve estar nas lembranças também. Vou pôr estes dois chars a 80, o Jet Zé e o outro, para pôr um item fulzito. Não vai ter equipes muito bons, mas pronto. Eu ainda tenho algumas equipes. Agora, não faço a mínima ideia se tenho... Ei, não me digas que não tenho aqui nada. Ei, é sério, eu também me triste, não é? Pá, tenho aqui umas raras antigas, não é? E aí, eu também me triste, é sério? Bom. Ok. Vou então a mais bonecos, ver se é alquimia para fazer. Acho que não. Que uma faixa, ai que um caralho. É pá, a filha da mãe do canha está sempre a morrer, meu. Eu não sei se isto é... Os móveis empurram, eu não sei se isto não mete potes, ou caralho. Eu não estou percebendo nenhuma diga. Mas já preciso de mais... Preciso de mais chars, meu. Ok, isto é só a evitar, para quem estiver interessado. Já não vou usar, ainda. PPPP. Perfeito, o PVM. Com um grande pet aqui. Nível 33,4%. What the fuck, meu. 600 dias, não é? Portanto, cá temos um pet incrível. E a nível 40 é capaz de dar uns 5 e tal. Vamos lá ver se isto tem alquimia ou não. Pá, tem aqui alguma. Não sei se tem algumas talhadas também. Também tem talhadas, ok. Raras. Tem aqui uma rara, outra rara, outra rara. E lembra... Antigas, não deve ser antigas. Não. E lendárias também não. Certo. Ok. É possível que não dê para fazer muita coisa. E, bem, não sei se isto chega ou não. 300 copas. Mas eu não me apeteço abrir o trométimo. Para... Preciso, para ter mais... Ah, que foda. Está suícho. Armas endertivas. Não sei se tem alguma merda ou não. Ok, tem aqui umas fracoledas. Bem, aqui não vamos ter grande coisa, ok. Mas, tentar não é problema. Bem-sucedida. Falhou. Vamos entrar nas talhadas. Temos aqui estas aqui, ok. Bem-sucedida. E também temos aqui nas Onyx. Bem-sucedida também. Raras. Epá. Temos aqui algumas isoladas, infelizmente. Vamos lá ver se fazemos aqui uma antigazinha, manos. Mais um Yang. Bem-sucedida. Temos aqui algum Yang extra também. Raras. Não temos mais nada aqui. Ah, é sério, mano. Bem, manos. Basicamente isto. Infelizmente, não tenho aqui muita coisa. Eu vou procurar aí mais alguns chars. Já sabem. Quem tem bem interessado, se quer que na descrição este aqui não vou usar mais. Tenha-se certeza. Pessoal, outra conta que eu não estou a usar. Tem aqui um Farmer e aqui outro chá qualquer. Vocês podem fazer alquimia nestes três, não é? Já estão a 30 a mais. É a Bufferzinha. Ela está às 75. Está meia podre. Bem, ela está às 75. Não está podre de todo. Está todo aqui em um, ok. Ela não tem nada de mais aqui, não é? Mas está às 75. Está nos amarelos. Olha o novo Cux. É tão mío. Ao tempo, não é? Alquimia. Isto não deve ter nada aqui, pois não. Não é? Não sei. Vou ter aqui alguma coisa. Uma Buffer. Não tem aqui nada. Mas não custa ver também. Pronto. Fica aqui outra dica. Para quem quiser, pá, não vou usar de ser de desenho absoluto. Pá, neste aqui, de certo que não tenho aqui alquimia. Mas pronto. Já, pá, também já anda um bocado com esperança. Tipo, era tipo impossível ter aqui alquimia. Mas claro, este aqui obviamente é um unique. Por isso tira e dei um sentido. Também não está nada de mais. Ninguém vai querer esta shit. Pá, sou menino de vir aqui a ler de vez em quando. Pronto. Está com o escuro. Falhou. Bola. E falta-me o quê? Esquilo de chama, não é? Ah, isto aqui é falhar com uma vaca. Pedra mágica. Oh, vocês vão ver o que eu vou para neste servidor. Fiquem só atentos aí. E por fim, meus caros, acho que este choro também não tem nada. Parem o vídeo e vejam as kills, se quiserem. 92, estão nos amarelos também. PPP aqui. Deve ter algum tempo só para o lado. E se depois não o vídeo à parte faço. Ih, será que tem alquimia? Ok, tenho aqui duas. Raras, não tenho nenhuma. Antigas, muito menos. Ok, foda-se, foda-se. Basicamente, foda-se. E viva os amarelos hoje. Está aqui o M&A com 4 lojas, 5 lojas a dispor. Está aqui o Robin Hood. Está aqui o Fuckoff24. O Reaper Morse. E este patrão, Shop Yellows. Um reino em extinção. Penso que deviam fazer uma junção dos amarelos com os retos. Mas pronto, a GF, para saber o que faz.